O indivíduo que resolve Sei lá Passagens da vida Mudar de gênero É uma exceção individual dele Sim Perfeito? É uma exceção Sem dúvida É um grupo minoritário Pra uma escolha completamente individual Não pode a comunidade Criar uma exceção coletiva Pra individualidade dele Não, pô, pode, pô Óbvio que pode, cara Não deve Óbvio que deve, cara Calma, calma Não, não Vou te explicar Vou te explicar O que acontece, irmão Quando a gente trata de comunidade E desenvolvimento social Toda vez que a sociedade De cima pra baixo Cria um segmento Você amplia E você dá margem Pra esse segmento Percebe? Só que o que acontece Se a gente Deixa eu te dar um exemplo Portadores de deficiência, né? O que tu tá falando É que não deveria ter vaga no ônibus Pro portadores de deficiência Não, só que ele não escolheu O ser deficiente Tá Quando a pessoa por opção Não, e como eu falei Uma exceção Uma escolha individual Quando ele tem uma escolha individual O coletivo não pode se mudar A escolha individual Eu quero bem pensar se eu concordo Mas eu acho que eu discordo Não, olha só Você tomou uma escolha Individual De ser x Numa sociedade Onde tem Um trilhão de y Por que que a sociedade E tem outros Mais dez x Outros dez Que são que nem tu x A sociedade Se ela abre Um caminho De cima pra baixo Pra criar uma sessão Pro x É natural Que vá se criando Mais x Porque vira um movimento Coletivo E o movimento coletivo Ele dá margem Pra propagação social Eu discordo, cara Cara, pensa numa pessoa Obesa Tá Cara Essa pessoa É, pô Plus size é isso Na real Que? Plus size É tipo isso Tá Uma pessoa que é obesa Ela Não escolheu ser obesa Apesar das escolhas Eu não sei se eu concordo Apesar das escolhas Dela no dia a dia Levarem ela a esse caminho Tipo Ela descuidou com a alimentação Não praticou atividade física Comeu pra caralho Todo dia Todo dia Todo dia Ninguém ficou obeso Tipo em um mês Tá ligado? Exato Essa pessoa Se ela pudesse escolher Na maioria dos casos Com certeza Ela escolheria Não ser obesa Ou não ter tido Tomado aquele caminho Porque é um caminho Que te leva A doenças Expectativa de vida Menor Baixa capacidade De mobilidade Etc Mas de qualquer forma Cara É uma consequência Social Da modernidade É uma consequência Do nosso comportamento Social A obesidade A obesidade existe Por quê? Porque a gente não é obrigado A praticar atividade física Porque a gente não é obrigado A, sei lá Caçar o nosso próprio alimento A abundância de recursos Sobrevivência Levou Então é uma consequência social Mas o que que tem? A gente Eu não tô dizendo Que a gente tem Obrigação De moldar Todo o resto Do mundo Do mundo Aquela pessoa Que é uma minoria E que teoricamente Tá indo contra O princípio Biológico Da humanidade Ela tá indo Na contrapartida Por uma questão Individual Mas eu acho Que como uma sociedade Tipo desenvolvida Cara A gente tem Meio que uma Obrigação de fornecer As mínimas condições Pra essas minorias Mas mínimas condições É uma coisa Tipo Se a gente tiver Cada vez melhor E a gente puder Cara Vamos oferecer Tudo que der Pra oferecer Mas é um exemplo prático Tipo o assento No avião O assento pra gordo Isso Tu acha de boa? Tu acha correto? Cara Eu acho que a pessoa Que tá indo lá Ela não deveria Ela pode reclamar Ela pode fazer O que ela quiser Mas eu acho Que ela não tá certa De reclamar naquele nível Porque ela está Em contramão Da sociedade Naquele caso Tipo Ela Por consequência Das atitudes dela Beleza Mas Se a gente pode Cara Faz Mas tu não acha Que esse tipo Porque esse comportamento Ele de cima pra baixo Tu percebe que ele é de cima pra baixo Sim Ele vem Da maioria Da hierarquia Mas esse tipo De comportamento Ele vem de cima pra baixo Ele Você viabiliza Aquilo Então Você não consegue Trazer Você abre A margem Pra que a pessoa Possa continuar obesa E aí no caso Ela possa continuar Tirando dinheiro do SUS Cara Mas esse raciocínio é cruel Não é cruel Sabe por quê? Porque quando ela Continuar obesa Ela vai continuar Consumindo medicamentos Do SUS E vai continuar Piorando o sistema de saúde Por conta de um hábito dela Hábito individual E a gente tá viabilizando O hábito individual Cara Mas é diferente A pessoa que é obesa Muitas vezes ela não Escolhe Tu entende o que eu quero dizer A pessoa tem uma depressão crônica Ela tem uma química Cerebral Que leva ela A comer compulsivamente Ela tem um quadro de ansiedade Mas olha Fermento Fermento Eu vou te dar um exemplo Eu entendo que Existe Se eu matar alguém Eu não sei se eu vou preso Eu muito provavelmente Eu vou internado Porque eu tenho um aldo psiquiátrico Mas Aí eu tô dizendo A minha química cerebral É tão diferente De uma pessoa comum Que eu sou tratado diferente Então uma pessoa obesa Cara Muitas vezes ela pode ser isso Mas mano Mas é muito Uma margem muito Desconsiderável Que a pessoa Ela é incapaz De ficar Saudável Porque o cara Que é obeso Não é saudável Ele não é saudável Sim Ele não é saudável Então A margem Da pessoa Não poder Ficar saudável Porque ela nasceu Com aquela genética X Que ela não consegue Ficar magra É uma margem Meu Deus Cara Mas eu acho que a gente Só teria o direito De restringir Não é que Ninguém tá restringindo ninguém Tu só não tá oferecendo Acessibilidade Você não tá Só viabilizando Que essa pessoa Tenha Uma Uma adequação Em detrimento Dos outros Não faz sentido Isso não solucionaria Só pioraria Só pioraria Não Só pioraria Você viabilizar Porque é uma Depreciação Sistemática Como por exemplo A pessoa que ela é obesa E a gente tem que pensar Num lato Não dá pra gente considerar Que Ah não Mas ela pode ter plano de saúde Ah mas ela pode não sei o que Vamos doençar no lato Tá Mano Ela vai pro SUS Ela gasta dinheiro do estado Com medicamento Ela gasta dinheiro do estado Com emergência Ela gasta dinheiro do estado Com uma porrada de coisa Por causa De comportamentos individuais Dela que levou ela a ser gorda E continuar a ser gorda E o estado Continua viabilizando Pra que ela não mude De comportamento E se eu for pela mão Pensando de que Quem deixou ela gorda Foi o estado Quem deixou ela gorda Foi uma mídia manipuladora Que vende Produtos Altamente Palatáveis O tempo todo E bombardeia ela Com publicidade Agressiva Pois é Mas aí 100% da população Tinha que ser obesa Que nem ela Não cara As pessoas são diferentes Não não Mas eu tô me parando Numa maioria Tô me pautando Numa maioria Entendeu Porque por exemplo Nos Estados Unidos Lá Cara Todo mundo é gordo Lá a pessoa é obeso Chega a ser patético Tá ligado Só que se você ainda Viabiliza Cara Cara Mas não tem como Tu excluir É quase que Não não É que exclui É diferente Mas é que A não inclusão A não inclusão Não é exclusão A não inclusão Tu entende? Não lógico Tipo A não inclusão Vai levar essas pessoas A piorarem Mas por que elas não estão Sendo incluídas? Porque elas não cabem Nesse caso Por que elas não cabem? Porque elas são diferentes Da média das pessoas Por que elas são diferentes? Porque elas são gordas Porque elas são gordas Porque elas não Porque elas comeram muito Porque elas comem muito Mas não é simples, cara O motivo que leva uma pessoa A comer muito, cara Você pode ser mais variado O possível Obesidade é uma doença, cara Não Os motivos são os mais variados possíveis Ansiedade Compulsão alimentar Problema na família Cara A gente pode chegar A inúmeros fatores Que fazem a mesma pessoa Ser gorda Ou ser desnutrida Sim Por exemplo A ansiedade faz uma Comer pra caralho E a ansiedade faz uma Não comer nunca Mas quando tu não Inclui essa pessoa Isso não vai fazer Mas ela não tá sendo excluída Então Por isso que eu não falei excluída Então Quando tu não inclui Essa pessoa Ela vai se afastar mais ainda Se tu pegar uma pessoa Que tem obesidade mórbida Muito provavelmente tem Uma ansiedade desregulada Tem um comportamento Depressivo Compulsivo A pessoa tá fudida de cabeça E tu fala pra ela Olha Tu não Tu não pode mais andar de ônibus Porque nenhum ônibus Mais vai ter uma vaga Que te comporte Olha Tu não pode mais viajar de avião Essa pessoa Vai se afastar E vai morrer Ela vai Ela vai piorar Ela não vai pensar Nossa Preciso me incluir Ela não vai fazer isso Ela não vai fazer isso O único jeito Porque ela não vai Porque essas pessoas Muitas vezes Elas já tem um problema Na dinâmica social O comportamento dela Já é disfuncional É tipo tu pegar Um cachorro raivoso Tu fala Seu cachorro raivoso Eu vou te botar Na gaiola Até tu voltar A ser educado Não Por isso que o sistema Carcerário é falho Também Porque tu pega um cara Que é um filho da puta Desgraçado Que rouba Tu joga ele junto Com um bando de Desgraçado Fudido Pessoas com ódio Ele piora Ele volta com mais ódio Da sociedade Por isso que quando tu pega Uma pessoa que tá Desconforme Com a sociedade A obrigação da sociedade Na minha opinião Seria ter um programa De conscientização E fornecer recursos Que fossem capaz De abraçar E absorver Essa pessoa De volta Na sociedade As pessoas são muito Contra isso É reeducação Que a gente chama Ressocialização Sim Mas no caso do obeso Da mesma forma O Estado Pra que serve o Estado Além de a gente Eu acho que o Estado Deveria Produzir um programa Nutricional Nego Começa aí Exercício físico Deveria ser obrigatório Aí tu pode Aí pra mim Poderia ser Em vez de tu Não incluir aquelas pessoas Tu inclui Mas aí tu começa A colocar regras Por exemplo assim Tu coloca coisas opcionais Ah, quem faz exercício físico Comprovado Com laudo Paga meia entrada Em tais eventos Ou pode sentar no ônibus Não, tu não pode excluir Quem não senta Tu pode só incluir Em outras coisas Tu pode dar vantagens Pra aquelas pessoas Quem faz exercício físico Comprovado Paga menos imposto Porque essa pessoa Consequentemente Vai tá Gerando menos custo Pro SUS Sim, pro Estado Tipo, pô Que custo eu dou pro SUS, mano Nenhum Só se eu me sentar de moto Eu treino todo dia Eu não fumo Por exemplo Daí tu bota assim Quem é fumante Pode ter que pagar mais imposto Mais imposto Ou quem não é fumante Paga menos É melhor fazer isso Do que o cara pagar mais Quem não é obeso Quem tá com um IMC adequado Paga um pouquinho menos de imposto Tu vai botando incentivos Que levam a sociedade A conscientizar E abraçar essas pessoas Não excluir Excluir não vai funcionar Tô muito consciente Puta que pariu Quem mandou caixinha de perguntas Falando que eu não tenho Consenso social Me libertou Cara, eu vou dizer uma parada Eu, quando eu Eu sou advogado E quando eu fazia direito E eu fazia estágio Na defensoria pública Eu Mano, eu já tirei muito Lá dentro da cadeia Puta que pariu Porque eu trabalhava Na área de recurso E recurso Em habeas corpus E direto pro STJ Pro Superior Tribunal De justiça Eu já tirei muito bandido Da cadeia Meu Deus E eu acabei Compreendendo muito Como que funciona A dinâmica do cárcere Até as taxas Que o Brasil tem Em relação à reincidência Em relação à ressocialização E eu vou te dar Um dado muito Muito fodido, cara É A reincidência do Brasil É Não é no mesmo crime, tá? Mas a Não é a reincidência O nome, cara Até esqueci o nome Tipo, é um criminoso Que volta a cometer crime Volta a cometer A cometer delito Às vezes não o mesmo crime No Brasil é de 80% Meu Deus E vou te dar outro dado aí Esse dado é fantástico Como a gente tem uma A idade penal A maioridade penal É 18 anos no Brasil Enquanto você não tem 18 anos completos Na data do crime Você é regido pela Febei Pela Não, pela Pela lei de menores Que é uma tutela do estado É É que tem uma Tem um código Só pra quem Comete delito E tem menos de 18 anos Os menores infratores Os menores infratores Porra Febento É isso Exatamente Os menores infratores É Quem A comete crime Com menos de 18 anos E ele é Acolhido pelo estado De acordo com a legislação Dos menores infratores Ele tem 70% De chance De sair Daquela Ressocialização E não cometer Mais crime Tá aí Você falou alguma coisa? Então Mas é o mesmo raciocínio Que eu tenho Pra pessoa com Eu não acho que é o mesmo raciocínio Porque você Mexe Com Você mexe com Atitudes Restritamente Individuais E você Mexe com Atitudes Restritamente Individuais De forma Reiterada Cotidianamente Isso que eu acho Complicado E aí Como você Cara, mas o criminoso É a mesma coisa, velho Não, porque é fato típico Tipo, é um fato pontual É Entendeu? É um fato típico Ah, Luiz Mas tiveram várias coisas Que fizeram ele Que eu metei Fato típico Sim, mas o que fez ele Ter uma pena Foi um fato E é só isso que importa Tá ligado? Agora Cara, mas é que O teu A tua forma de pensar Não solucionaria o problema A minha sim Não, eu não acho que Solucionaria Não tô dizendo que solucionaria Não tô dizendo que solucionaria O que eu acho que Solucionaria o problema É o governo Ter um programa De incentivo ao esporte E isso com certeza Com certeza, cara Mas essa Essa política de incentivo Que eu falo Tipo, cara Tu não é fumante Paga 1% menos imposto Tu pratica atividade física Tem um laudo Sim, mas isso não é cadeira Não é a cadeira De sentar no ônibus Pra gordo Cara, mas isso Funcionaria muito mais Do que essa política Que é de exclusão Não, mas eu não tô Querendo excluir também Tu não tá querendo incluir Eu só falo da cadeira Sim, quer não incluir Eu incluí Só que eu acho Mas a política Pra fazer diminuir Por exemplo Eu acho que seria justo Nesse caso A companhia aérea Ela é pivada Ela teria o O direito De, nesse caso Cobrar uma taxa maior Pra quem tem De acordo com o peso da pessoa Lógico Por exemplo, não é justo Ah, Letícia Pesa 30 quilos A Letícia é bem leve Ela é magia Tá, ela pesa 50 quilos Não é justo Ela pagar a mesma coisa Que a Thais Carla Não é justo A nível de consumo De combustível Matematicamente falando É óbvio que não é justo Então a companhia Poderia fazer isso Poderia Ou seria outra Só que ia ter uma puta De uma discussão social Sobre isso Porque ia ser Uma política de exclusão Não Ia ser, pô Cara Porque tu tá taxando O cara ser gordo Cara, tu não tá taxando Tu não tá taxando O cara ser gordo Tu tá cobrando Proporcionalmente Ao peso da pessoa Pois é, cara Só que Cara, eu ia pagar caro Pra caralho Eu peso 90 quilos, mano E eu não me importaria Tá ligado? Porra, quanto que Tem a feta de bodybuilding Pesa 150 Não, mas em comparação Com o cara que pesa 150 Entendeu? Ele ia pagar muito mais Que tu Entendeu? Ia falar que As companhias Estão dificultando A viagem dele Cara, talvez Se eu comprasse Um óculos Pra narigudo Seria mais difícil Sei lá Em alguma questão Eu ia me fuder Eu sou alto Tá ligado? E outra coisa A empresa privada Ela tem responsabilidade social Ainda tem isso Cara, mas eu acho Com certeza eles poderiam fazer isso Eu acho Se eles quisessem Não, mas eu Mas eu também não acho É foda, pô Porque é uma política de exclusão É uma política de exclusão Não de inclusão Vamos lá O cara não é, velho O cara tem muito gordo Gordinho Que é mais leve que eu Porque pensa assim A maior parte do povo Assim é pagar o mesmo preço Todo mundo pesa ali Mulher pesa ali Na faixa dos 50 a 60 O homem pesa Na faixa de 70 a 80 Não é? Não ia pagar mais Por exemplo Não, tipo tu Ia pagar um pouco mais Só que o gordo Ia pagar muito mais Cara, mas tem mulher Que é obesa E tem 90 quilos Tipo, ela tem 1,50 Então, só que ela Comparado com as mulheres Então, só que ela Comparado com as mulheres Ia pagar muito mais Que a irmã dela Que pesa 50 Aí ela fala Porra, mas a empresa Aérea tá desfrutando Mas isso faz muito mais sentido Do que ela não poderia Mas quem disse Que ela não vai poder ir? Se ela não tiver um lugar Que ela cabe Que foi o que tu falou Não inclusão Aí ela pode comprar Dois lugares Que é pior Tu entende O que eu tô falando Cara, quem faz isso Os atletas ali Tipo, musa E os caras gigantescos Eles compram dois lugares Eles compram dois lugares, mano Eles não cabem, velho Até três, né? Até três, mano Porque às vezes Eles só vão viajar Cara, eu vou Teve atleta Até que foi competindo Nos Estados Unidos E falou, cara Não tinha como ir Eu fui em pé No banheiro A viagem inteira Eu dormi em pé No banheiro Porque eu não cabia Na poltrona Foda, né? Os caras vão Seis, oito horas No avião Em pé, na poltrona Cara Aí precisa ter poltrona Pra eles? Não precisa, velho Foda-se Os caras tão saudáveis Tão pica Tão, velho Então, mas aí Não é a mesma coisa Que o gordo É a mesma coisa É a mesma coisa É, ele vive A mesma coisa É a mesma coisa Mas ele é encarado Tão sociedade Uma consequência De atitudes individuais Que levaram ele Ficar gigante Isso Uma sequência De ele ficar gordo Só que ele não tá pedindo assento Ele não quer assento Sim Porque ele sabe Que ele é diferente Por conta das escolhas dele Sim Mas é diferente Na resultante? Não, cara Mas é óbvio Que a mentalidade De essas pessoas É diferente, cara Um cara desse Ele tem um prestígio social Ele não tem um comportamento Depressivo Ansioso Perturbador Eu sei Às vezes tem O cara tem vigorexia Ele é viciado em treinar Mas é diferente Ele é visto pela sociedade Diferente, cara Mas o que importa Então é como a sociedade Vê o indivíduo E não as atitudes De fato do indivíduo Muitas vezes sim Muitas vezes sim Importa muito Como a sociedade Vê o indivíduo Não, mas Para as Por exemplo Em relação a cotas Raciais Cara, eu sou a favor Eu sou a favor Porque o que importa É como a sociedade Vê o indivíduo Não importa as escolhas dele Que diferença faz As escolhas Que aquela pessoa Que é de uma De uma De uma etnia Diferente Teve Não importa as escolhas Que ela teve O que importa É como a sociedade Vê ela E o argumento Cara, das cotas raciais Eles não são Eles não são Sociais Eles são Argumentos Completamente históricos Eles são Como que a história Trouxe a sociedade A ser como ela é hoje Ah, a história Trouxe a sociedade Ser assim Ok, vamos trazer Uma medida Para que consiga Trazer Para que consiga Trazer Concertos Reparadores Mais rápidos De acordo com Esse contexto social No caso Da escravidão Sim, cotas raciais Mas eles são burros Mas eles são burros Porque a política Mais eficiente De acordo com Alguns raciocínios Científicos Que eu já recebi aqui Seria a inclusão Nas escolas Entende? Porque tipo assim O que acontece? Ah, lógico, né? Só que é muito mais difícil Cara, não sei É mais barato É, não, mas é Tipo, quanto custa Uma criança Para o estado Quanto custa Um jovem Na universidade Para o estado Seria mais barato E solucionaria Porque tipo assim O que acontece? Um riquinho aqui De floripa Que estudou no catarinense A vida inteira Cara, ele vai ver Quantos colegas negros Ele vai ter a vida inteira? Nossa Poucos Talvez um, dois Eu tive um No colégio catarinense Ah, tu estudou no catarinense Então tu conhece a realidade Aí tu chega na faculdade E tu vai se deparar Com colegas negros Que foram incluídos por cotas Ou que não foram incluídos Por cotas E isso já faz com que Ele tenha passado a vida inteira Isolado Porque esse indivíduo rico Ele já desenvolveu Uma visão muitas vezes Preconceitosa Pela falta de contato Enquanto que se tu tivesse Gerado contato dele Na infância Por isso que é burro É, só que o foda É que a realidade social É fodida também Porque o negro Geralmente Ele mora na favela O negro Geralmente Ele não tem Ele não tem dinheiro Então Às vezes O filho do negro Não vai pra escola Sim As consequências Históricas Sociais Que desencadearam isso Aí é completo Aí acaba sendo Lá na frente A tentativa de reparação Que cara É uma Óbvio Não é a melhor De todas Mas é o que a gente consegue Trazer hoje E talvez daqui mil anos Tenha sido suficiente Pra normalizar Eficiente Exato Exato E é engraçado O Durkheim Ele chama Esse problema social De anomia social Anomia Anomia social E ele Eu acho que é no suicídio Que ele fala Que quando ele tá discutindo Ele tá analisando Os problemas sociais Toda vez que a gente Acaba com um problema social A gente tá ali mirando Na solução Daquele problema social Outro problema Tá nascendo aqui do lado E a gente soluciona esse A gente criou outro Então cara Hoje o problema É machismo Daqui a 100 anos Vai ser outro problema A gente vai tá com Outro tipo de problema social E a gente nunca vai parar De querer se desenvolver Tá ligado Tu ainda não se inscreveu?